A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Angar Se Krishna Criava Vaca Se vários Yogis Se dominaram A pergunta é Na escola Comensalismo existiam várias Relações Teoricamente da biologia Harmônicas entre dois seres Não precisava nem ser ser humano A pergunta é Por que toda relação Do ser humano com os outros animais É uma relação anti-vegana? Isso não é verdade Na verdade Nem sei se é Mas pra mim parece que a resposta não é Por isso que estou colocando assim Se eventualmente Suponho O gado se beneficia O gado se beneficia da relação com o humano E o humano se Ah, mas aí você está aprisionando o gado Se teoricamente Os lobos se aproximaram dos humanos E viraram cachorros E tal Por que que isso é uma exploração animal? Ótimo É uma ótima questão É E ela tem resposta já também mastigadinha Por muitas vertentes A questão é A partir do momento que você Priva o animal de ter a liberdade De ficar perto de você E se beneficiar de você Você está explorando ele E se ele é criado sobre Não Ok Você dá direito A um outro ser senciente De executar a vontade Que lhe é chamada anteriormente Claro que isso passa por integridade física E essas coisas mais básicas Mas no sentido mais sutil É esse cuidado de você permitir a liberdade do outro O que que acontece? A gente A gente criou artificialmente Algumas raças Que não só se aproximaram da gente Mas a gente artificialmente Fez cruzamentos Pra elas atingirem o tamanho X Pra elas terem o papel e não sei o que E são seres que Se eu solto na natureza Eles não tem autonomia própria Mas o ser humano também não Nem o ser humano hoje A gente está artificializado A gente está dependendo da eletricidade Sem eletricidade Eu te juro que a gente Se ir lá e fazer o foguinho Vai ter muita gente morrendo de fome Porque não consegue fazer o foguinho Com certeza Então é isso Basicamente ter esse princípio De que a relação Ela deve ser o mais livre Para os dois outros A gente reconhece que hoje tem Relações de matrimônio Onde existe exploração Mulher não é livre para sair com a roupa Que ela quer Ela não pode visitar as amigas Ela não pode Tem muito isso E isso se encaixa muito A nossa relação A relação criada com os animais Tipo, tirei aquele gatinho lá Escarrapado da rua E ele não tem a possibilidade De ser livre agora Mas assim, na balança Foi o melhor que eu consegui para ele Com a relação Você começou falando de Krishna Então, vou trazer a vaca Para a nossa história Há dois mil anos atrás Como está bem descrito No Chirumar e Bhagavatam Krishna e Balarama Eles caminhavam no meio do bosque Com as vacas Eles eram aquele personagem Que ia correndo avisar na aldeia Que tinha um demônio Destruindo as vacas Maltratando as vacas Eles não eram os caras Que esticavam um arame fatal E que limitavam o espaço da vaca Ela ia para onde A pastagem fosse melhor E ele só estava ali Passiva E aí tinha Cuidando Cuidando E ela ia beber a água Cuidando Respeitando Total Então Deu à luz Tem vaca Assim como tem mães Que são Doadoras De banco de leite Né? Porque tem muito leite Mas tem vacas Que não tem Né? Então assim A gente quis homogenizar Tá dando leite Elas tem que dar muito leite E se dava 6 litros de leite 9 litros de leite Agora dá 120 A gente viu um professor De Ayurveda Falando que Teoricamente O leite que o Ser humano bebe Dentro do Ayurveda É único e exclusivamente O leite que o Bezerro já foi alimentado Né? Se o leite Aquilo que vai O leite vai te fazer mal Porque a vaca Não vai estar feliz Dando aquele leite Aí entra Pra bava Né? Que é muito importante Que é ver O sentimento Que está envolvido No alimento Que você coloca dentro De você Mas voltando Pra vaca Hoje Hoje Desde que a gente Comprar na prateleira Do mercado Porque assim A gente falar De 5 mil anos Atrás É uma outra história Inclusive O yoga de 5 mil anos Atrás Não é o yoga De hoje Era Guru Parampara O Shisha Passava tudo certinho Pra quem Ele escolhia O Guru Passava pro Shisha O Guru Passava pro Shisha Sabe Nessa relação Porque ele achava válido É Você vai ser capaz De conduzir o conhecimento Depois que eu sair daqui Hoje Meu Eu coloco o horário Da minha turma E você vem E se você vier Vai ser legal Porque Eu preciso dessa grana Pra continuar minha história Né? Essa é a realidade Inclusive na Índia Agora Só pra gente fechar Essa questão Eu tava pesquisando Outro dia Na internet Tá? Do leite Do guia Você já viu esse leite Da leitíssimo? Teoricamente Porque eles fazem Toda uma propaganda Lá no site deles E eu particularmente Acho interessante A cultura deles É É criado com A pasto Tudo bem Que deve ter algum acerto Também Não Mas a ideia Não é criado Dentro de lugar fechado A parte A gente tem toda A busca Do respeito ao animal Nessa situação O teu vegano yoga Onde você tem Um respeito pela abelha Um respeito pelo Isso ainda é vegano ou não? Quando há um respeito Cuidado Que essa é a grande questão Que a gente tá discutindo Com o yoga O que é a consciência Do veganismo? O veganismo É você libertar os animais Então assim Se eu tô criando Pra eles Mas a melhor condição Que existe Nesse momento É Isso é veganismo Agora Sejamos muito honestos E eu Viajei bastante Pra chegar a essa conclusão Tá? Existe vaquinha feliz? Olha Na Índia Acho que Até Assim Nas vilazinhas Não sei É muito punk Bom Nem vou entrar na história Vou só Vou só Contar aqui Uma linha lógica E aí a gente A gente Claro que isso mexe Muito com o Ayurveda Muito, muito Porque meu O Gui é o homem O Gui é o homem O Gui no Ayurveda, cara Não tem jeito assim É Então tipo Falar É um atentado Embora Mas tem o Do Da galera do Patanjali Yoga Sabe o que é? Sim Eles falam assim Não, a gente vai criar as vaquinhas Que nem o Shastra diz que é pra criar É E o nosso Gui vai sair lá Muito legal Muito legal Fala Mas o Não é só na plantação Do Amalak pra fazer o Tchabon Prat Que eles fazem A gente tem uma proposta de fazer um Yoga Um Ayurveda ancestral que vai ser Que vai ser vendido pra pessoa de baixa renda Que não vai ser uma versão comercial Imagina quantas vacas esses caras precisam ter pra abastecer todos os supermercadinhos da Índia com a marca Patanjali Mas é É uma questão super relevante Mas a ideia deles é que a gente não produz pro mercado A gente produz pra fazer com que o conceito chegue nas pessoas Eu acho lindo Só não é praticado Não é o Não é o Mas a grande questão da gente é Isso é vegano? Não Isso não é Esse exemplo que você deu não é vegano Vou te explicar Uma diferença do que é vegano e o que não é vegano A primeira falha na minha comunicação aqui Foi dar o exemplo do arame farpado Hoje em dia infelizmente é impossível a gente não ter vaca dentro de arame farpado Uma porque a gente vai ter o vizinho que provavelmente cria as vacas de qualquer jeito E se entrar na sua Sabe lá qual vai ser o problema? Eu moro na roça Certado de pecuaristas leiteiros Então é punk essa relação Mas assim O santuário que é um lugar vegano de ter a vaca próxima do ser humano É um lugar onde ela tem o filhote dela a cada três, cinco naturombanos e não todo ano E essa cria ao pé, que é como chama Ela vai mamar durante um ano mais ou menos A mãe E ela vai desencanar E vai E a vaca Depois ela vai ficar muito tempo sem apetite sexual, sem nenhum interesse sexual Até um dia que ela bate o olho com dois erupos e rola uma química e aí ela vai e namora com dois erupos Mas assim Nem a vaquinha feliz Dita a vaquinha feliz hoje aqui Ela fazenda rarimista Pode ser considerada dentro desse sentido porque não respeita esse índio Não respeita esse índio E aí vem o fator crucial que é velado Desculpe vocês estarem escutando isso Que é um fator matematicamente irrefrutável Que é assim Para a vaca produzir leite ela tem que produzir filhotes Isso é uma regra da natureza de mamíferos Se eu preciso de um hectare para manter uma vaca O que que eu vou fazer com todos esses filhotes que nascem todos os anos? Ah tá Isso fazendo a Hare Krishna Claro que vão falar Não Não A gente coloca no arado A gente doa Mas assim É um bezerro por um Imagina que eu tenha 20 vacas para manter a minha comunidade Só com o leite sato Tudo no amor Ela chama shakti A outra chama nurga A outra chama tudo amoroso Mas aí nasce mais um bezerro E agora Meu Não tem saída Matem os bezerros E na Índia É uma chacina de bezerrinhos Filmado bem Até no Ashram Até no... Esse argumento ele é um argumento bastante... Obuxo Eu diria É Eu diria Trágico Trágico Então assim Antes Porque também se não for nascer o bezerro vai ter que deixar ela separada do boi Sim Já vai ser uma violência Total Total Não E é isso Deixar ela separada do boi significa sete meses com leite E aí eu vou ter uma vaca que não tem os leites Porque a vaca não é assim Ela dá a luz e você vai... Não, mas aí também tem um estrum e etc e tal Mas assim Tem urina, tem estrum e essas coisas Mas assim O tal do gui Que é super importante Depende do leite Depende desse iogurto de manteiga Não existe gui vegano Não existe gui vegano Você pode até chamar aquilo de gui vegano É, não é De uma bebê que tiver Ayurveda Gui é de leite É Então assim Eu sei que parece muito radical o que eu vou falar agora Mas assim Talvez a adaptação desse cego Para a ciência culinar do Ayurveda É abandonar os laticínios É uma revolução Assim como já houve mudanças nas estruturas e tudo mais Desse cego É uma mega revolução Tem o mel também, né? É, mas o mel O mel ainda é isso O mel ainda pode ter o mel feliz Ainda pode ter Não pode ter o mel feliz Foi? Porque a vitamina vai polinizar E aí é aquele cara que tem o dom de ir sem culpa nenhuma Não mata nenhuma beninha Tira o favo Limpa Desopercula E tira Isso É teoricamente possível É teoricamente possível Vaca O leite Não é possível Essa matemática não fecha E isso não é fácil 6 bilhões de humanos É Se fosse com 100 mil humanos Vai botando ectaro Aí vai nascer no fizer Exato Exato E mais ou menos o que fazem hoje A floresta amazônica está sendo destruída Porque vão colocando ectaro Mas com o intuito de... É, isso faz parte de uma engrenagem maior Maior Tudo bem, então isso é um elemento do produtor Mas no pequenininho mesmo O pequeno produtor Ele tem que se desfazer do fizer Isso é a... Fico muito contente aí da gente ter uma conversa high class de veganismo Realmente é muito difícil ter uma oportunidade de ter um veganismo esclarecido assim A gente poder apertar e ver o que que acontece e tal Até porque várias dessas questões que são pontuadas assim Tem um monte de coisa que eu carrego na língua porque todo mundo pergunta e você tem que chegar a uma conclusão E tem outras questões que não é consenso na verdade, né? É um dilema pra todo mundo mesmo, né? Então ficam essas pedrinhas em um sapato e a gente não sabe como resolver Mas algumas já são bem claras Então, o universo está dando sinal aí Fizemos uma entrevista iluminada Com muita consciência Te agradeço profundamente É uma honra ouvir assim, né? É ter essa conversa E vamos ao mundo pra fechar E vamos ao mundo pra ele O mesmo rayoso Alô Suki no Babantu, Lulukasama-sa, Suki no Babantu, Lulukasama-sa, Suki no Babantu. Suki no Babantu, Lulukasama-sa, Suki no Babantu, Lulukasama-sa, Suki no Babantu, Lulukasama-sa, Suki no Babantu, Lulukasama-sa. Suki no Babantu, Lulukasama-sa, Suki no Babantu, Lulukasama-sa, Suki no Babantu. Nós temos que mostrar, e teremos lá na descrição, viajando na luz, no fluir, a felicidade e o virgânio. Valeu, Oberon! Obrigado! Inclusive, a gente está produzindo um documentário chamado MUCO, que é os ensinamentos de vários mestres, pensadores, professores, cientistas sobre um tema que é fundamental para a nossa sociedade hoje, que é a gente estar alinhado com os princípios escritórios. Eu espero que vocês sigam e se inteirem desse documentário que eu espero estar no cinema da sua cidade.